oi oi meus amores tudo bom com vocês bem vindos a mais um blog gente que acontece eu vou gravar até à noite e no meio dessa né a gente em casa e tal a gente sabe que é difícil com criança pensando nisso eu resolvi comprar um negocinho para destreir as crianças que eu acho que vão gostar vocês vão ver só vou ter que montar um negócio o meu deus do céu é a gente faz o que pode né pra distrair as crianças que a gente não faz pelos filhos como pra ter um negócio e fala meu deus parece uma loucura vai dar certo no final vamos abrir o negócio tcharam o que eu comprei para as crianças uma barraca talvez louca e eu vou montar eu quero ver qual que vai ser a reação dos crianças e eu vou gravar para vocês na hora que eles acordarem e ver isso aqui na sala aí hoje vai ser a noite do acampamento como eu irei montar também não sei mas é pra isso que existe o youtube né meu bem gente quando eu falo que tudo que eu quero fazer eu não sei eu compro youtube é verdade ó gente eu resolvi comprar grandona assim eu sei que algumas pessoas podem falar assim ah mas por que que você não comprou aquelas barraquinhas pequenininhas né de criancinhas que acontece são duas crianças outra ele já estão os dois são gigantes e aí eu sei que eles vão querer dormir então aí eu já comprei grande porque aí cabe todo mundo também dá pra gente tipo meio que fazer um piquenique aqui dentro entrar todo mundo porque se eu comprasse pequena uma não ia caber os dois direito se eu comprasse de criança não ia caber os dois direito e outra é não ia caber nós quatro né se a gente quiser se brincar com eles gente super fácil viram é só esticar aí vem esses dois ferros aqui ó aí é só passar um daqui e passar tem essa parte amarela passa cruzado passa dali pra cá dali pra lá e daqui pra lá e pra quem quiser saber eu comprei no mercado livre novidade né tô falando baixinho que as crianças dormindo é comprei no mercado livre já comprei dar uns quitudes pra hoje no mercado comprar uns quitudes pra fazer o nosso acampamento se você acampar de verdade lá vai até pra ver olhando a lua naquela rede gente que afastar o sofá um pouquinho pra trás ó só um corredorzinho aqui mas é dessa vez eu vou deixar assim da a próxima vez eu vou deixar ele de assim ó porque de assim deu certinho mas dessa vez eu vou deixar assim por conta da tv ó a tv tá aqui então é pra ficar bem de frente que eu sei eu tenho certeza que eles vão querer é comer café da tarde enfim gente não entendi isso aqui fica assim mesmo eu acho que é ó estranho aí entra como ai eu acho que vou colocar de lado aqui não aqui ficou muito apertado ó e se bem que tá muito quente eu vou querer colocar ventilador pra eles então aí não vai nem pegar o vento neles eu não sei tipo na hora de entrar assim pra quem que pra que isso serve ai deixa eu olhar o vídeo no youtube pra entender veio ah veio isso aqui também só que eu acho que isso é pra fincar na areia ó acho que é negocinho de ferro pra fincar aqui ó na areia na terra deixa eu puxar então gente tô vendo aqui no vídeo ó foca ali ó tá vendo que ela abre toda aqui ó essa parte abre toda ah agora sim tava achando estranho mas você viu que tava a costura certinha aham nossa amor entra lá pras pessoas terem noção por isso que eu comprei grandona gente porque aí todo mundo pode brincar não só eles a gente pode interagir com eles fazer um piquenique olha o tamanho do rica é não mas eles cabem o chão inflado né é mas tipo vai bem pro canto cabe nós quatro aí pra comer cabe né é tipo ai eu sento lá eles aqui ah dá certinho o bom é que também não é difícil de montar né você achou difícil? não mas que é fácil de montar então o bom que é fácil é que aí não precisa ficar esse trambolho na sala mas não é fácil assim também né só montar todo dia é agora que que eu vou fazer ai mania eu tenho mania de ficar na minha correntinha mexendo falando com vocês mexendo na minha correntinha ai eu agora eu tipo nossa cadê tem alguma coisa estranha o que eu vou fazer? tomar meu cafezinho que o card preparou pra gente ali ó tá vendo? e vou ficar de guarda aqui vou ficar ó pra na hora que eu ver eles descendo eles acordando eu gravo a reação deles que calor gente meu deus tô empolgada eu nunca tinha uma barraca dessa eu ia falar mas outra coisa eu esqueci que eu esqueci gente não lembro deixa eu lembrar eu volto gravar bom certeza que hoje a noite eles vão querer dormir aqui então assim colchão, Flávia a gente não tem mas aí também já é pedido demais então no máximo sei lá vou colocar umas cobertas, edredom pra forrar pra descade bem bonitinho ai eu deixei enviada pra cá mesmo porque eu coloco ventilador aqui e pega bem ali ai gente eu tô empolgada o que acontece? nessa quarentena a gente tem que inventar né distrair as crianças com o que dá com o que pode e ai eu gostei da ideia de fazer isso um acampamento dentro de casa e ai aquela história peguei grande assim por conta de caber todo mundo né pra gente poder interagir com eles não é só tipo tosse e vira brinca vocês dois não é brincar todo mundo junto hoje a noite vamos fazer a janta de quitudes comprei marshmallow não sou de ficar comprando no marshmallow mas dessa vez eu comprei pra gente fazer uma noitinha né e a porta fez um barulho mas acho que foi o Ricardo fechando lá do escritório o que acontece é enquanto eu espero vou apagar essa luz que tá muito quente tá um calor de medo essa luz esquenta demais são quatro lâmpadas e ai vou ficar respondendo vocês aqui no youtube porque saiu vídeo novo e eu não liberei os comentários ainda então eu vou pegar esse espacinho ficar quietinha no silêncio na paz do senhor pra responder vocês por isso que eu falo gente não me deixe no vácuo deixe aqui seu comentário que eu sempre respondo vocês tá bom então pode ser qualquer coisa inclusive algumas pessoas falam assim glia não sou notificada você não é notificada porque você não segue aquelas quatro regrinhas que óbvio vai ser inscrito no canal ativar o sininho de notificação isso todo mundo sabe mas o youtube ele só entrega pras pessoas que interagem com o canal porque ele entende ele entende né o youtube entende seu algoritmo entende que ah você está interagindo com esse canal então você gosta desse canal então você quer ser notificado então ele acaba notificando então ó se inscreve no canal ativa o sininho de notificação e as outras duas regrinhas muito importantes o que que é é você deixar um like no vídeo em todos os vídeos é meteu no joinha não custa nada não demora você tá lá assistindo pronto já foi já era não caiu o braço não caiu o dente não caiu nada eu tô com medo deles acordarem outra coisa é você deixar um comentário qualquer tipo de comentário então você pode deixar um emoji um coração um qualquer coisa que você quiser qualquer coisa um ponto já entende o youtube já entende tá então é isso meu povo vamos ver se vocês estão acompanhando e vocês estão seguindo a regrinha quero ver coloca a hashtag Glê me leva pra acampar Glê me leva pra acampar tem que ser o par que eu sou caipira Glê me leva pra acampar ou hashtag Glê não hashtag me leva pra tua casa me leva pra tua casa ai gente não sei comendo o que vocês quiserem que eu vou responder também tá bom e aí você vai ser notificado de qualquer forma temos vídeos aqui todos os dias de segunda a sexta às três horas da tarde mudou o horário tá três horas da tarde sábado e domingo onze horas da manhã agora vou responder vocês aqui no youtube até daqui a pouco gente sabe o que eu vou fazer que às vezes uma acaba acordando primeiro que o outro e aí ele sai de fininho e aí às vezes eu nem escuto já tá aqui na escada então pra não correr o risco porque se uma acordar primeiro que o outro eu acordo os dois juntos tipo assim um acordou eu vou acordar o outro e falo prismo pra cá mas pra não correr esse risco de um acordar sair de fininho eu não ver ele aparecer aqui na escada e eu ficar ah oi tudo bom eu vou ficar lá no corredor de cima vou deitar lá no corredor tá calor mesmo eu amo chão gelado gente isso é coisa de vó eu fui criada com vó então eu tenho eu tenho dentro de mim uma alma de uns 80 90 anos eu sou o tipo de pessoa que eu saio apagando luz em tudo que é canto eu tenho pavor às vezes eu brinco com qualquer coisa com as crianças pelo amor de deus apaga a luz não é porque ai agora moro né tenho minha própria casa não eu sempre fui assim desde criança porque mania da minha avó minha falecida avó eu saio apagando tudo 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 outra coisa deitar no chão gelado ai no piso gelado é uma delícia maravilhoso vocês gostam também? deitar no chão gelado ou só eu? agora eu vou lá pra cima tomar meu café sossegada e apagar isso aqui ó não sei quem que ligou desse jeito tá parecendo uma balada aqui ó apagar isso aqui eu não ligo não isso aqui é LED então não gasta com uma energia mesmo mas deixa apagado ninguém vai tá aqui mesmo né olha a bagunça que tá mas isso aqui eu vou arrumar depois olha como ficou bom deixa eu ir lá pra cima beber meu café e responder vocês com alex com alex e o e o e o e o e o O que vocês queriam desse? E agora vocês podem brincar. Que tal a gente fazer uma noite do pijão aí? Vocês querem dormir hoje a noite aí? Deixa a mãe puxar. Ó, tem esse gargui, ó. Ô, Tudê, ó. O que você tá fazendo aí dentro? Tá aqui. Oi. Tá dormindo na barraca dele. Hoje, nossa janta vai ser dentro da barraca de vocês. Vocês convidam a gente pra jantar aí? Que tal um marshmallow à noite? É. Pode jogar seus bonecos, jogar dominóis. Tem um monte de coisa pra fazer. Colocar uma cobertinha embaixo, né, pra forrar. É, à noite quando eu vou jogar um cobertor. E aí? Caramba! Ah, muito grande! Você vai vir aqui, né? Vê se você consegue dormir. Deita aí. Vamos ver o seu tamanho. Tá. Ih, coube! Mãe! Eita! Gostou? Gostou? Hoje vamos dormir na sala, então, né? Sim. Pra que você trouxe esse travesseiro? Pra mim, ó. A direita, a peça, a ideia. Nossa, mas você trouxe tudo. Sansão. Não, Sansão não. Pra mim não. E pra que que você trouxe, então? Por que que você trouxe isso, então? Então eu quero a bola de cobertor também. Nossa, dá pra vocês jogarem impostor aí à noite. É, é. E ninguém... E ninguém... Hã? E tem que ocupar o jogo do papai. Aham. Aham. Tem mais coisa. Que sobra. Hum. É pra mim. Tem. Gente, descabelada que vos falam. Eu vou lá no Pão de Açúcar, porque eu comprei as coisas salgadas pra gente comer. E comprei M&M pra eles. E... Archmello. Só que eu esqueci de comprar alguma coisa doce pra mim com o Ricardo. Tchunga. Então eu vou lá no Pão de Açúcar, vou aproveitar pra ver se tem acetona. Porque minha acetona acabou. E minha unha tá só Jesus na causa. E é isso. Vou deixar eles aqui. Hoje é meu dia com eles, vou ver se eles querem comer alguma coisa. Mas se eles acabaram de acordar, vai te dar tempo de ir lá rapidinho pegar essas coisas. Vou pegar só alguma coisa doce. Tá muito o Ricardo, pra ser sobremesa da janta. E... Acetona. Hoje iremos dormir. Se bem que hoje iremos não, né? Eu acho que vou deixar eles dormindo aí. Se não, nós três não dá. Deixa eu ver se... Eles já trouxeram até o travesseiro. Ah, o vento pega aqui, ó. Pega certinho. Ai, que delícia. Hum, que gostoso. Que gostoso. Isso aqui na verdade é uma lona, né? Ó. Mas também é que eu peguei a barraca simples, né? Também é que eu falei pra vocês. Eu acho que eu paguei R$129,00 ou R$139,00 no máximo. Não lembro o valor ao certo. Mas ou foi R$129,00 ou R$139,00. Então, com certeza, deve ter barraca muito mais cara, muito mais resistente. Mas como eu comprei só pra ficar em casa, no máximo vai ser ali na garagem. Então, assim, isso aqui tá ótimo. Mais que isso, besteira. A não ser que a gente fosse acampar de verdade, precisasse de alguma coisa confortável. Mas enfim. Se bem que em cima disso aqui se coloca o colchão inflável, né? Não é na verdade que a gente se deita aqui. Não comprei o colchão inflável porque eu falei pra vocês. Aí já é demais. Então, à noite, quando eles forem dormir aqui, o que eu vou colocar? Um cobertor, não, que é quente, né? Edredon. Um edredon geladinho, pronto. Fica fofinho e eles dormem. Já era. Já, Elvis. Quer que a mamãe pegue os carrinhos da Hot Wheels? Não, não. Não? Gente, deixa eu mostrar pra vocês o que que eu comprei. Comprei pão francês. Peguei dois boritos. Não tinha cetona lá, caramba. Peguei mortadela. Tem presunto e queijo aqui em casa. Mas eu sou do tipo, gosto de pão com mortadela. Aí, de sobremesa, um chocolatinho. E um sorvete. Se as crianças quiserem, aí a gente vai dividir em quatro. Aí, peguei dois suquinhos assim. Achei bonitinho pra eles. E mussarela. Mussarela. Depois eu guardo essa bagunça. Os filhos não querem comer agora. Aí, depois eu faço o pão com presunto e queijo pra eles. Mas eu vou comer pão com mortadela. Eu compro o presunto e queijo, mas por conta deles. Se bem que eles gostam de mortadela também. Mas o Ricardo, ele prefere presunto e queijo que mortadela. Então é mais por conta do Ricardo. Mas, dependendo de mim, só seria mortadela. Que delícia. Ó. Agora eu vou comer. Gente. Gente, é muito bom. Como que pode ter alguém que não goste. Nossa, tô oleosa, né? É muito calor. E não gosta de pão com mortadela. Ali abre tudo pra não cair. E essas pantufas aqui? Pantufas? Quem trouxe? Aqui, quando você apoiar, é assim, vai fazer assim. É, aqui é o nosso hotel. Quero ver a portadela. Olha aí. Não! Pega a arma! Posso entrar aí também? Pode! Aqui tem muito espaço. Tô trazendo água com gás. Tá! Abre aí pra mamãe. Abre aí! Ah, eu vou ligar aí! Devagar pra não quebrar o zíper. Deixa eu entrar. Mamãe, faz tudo! Eba, eu vou ligar aí! Ô! Tem que ligar o ventilador, né? É, é. Você não tá com calor, não? Não tá com calor, hein? Vou lá ligar o ventilador. É, hoje a gente vai fazer a noite do... Eu não sei. Ah, eu sou o portão. Portão? Então abre aí. Eu sou o amor. Eu sou o... Eu sou o... Não, vai quebrar teu dente. Deixa a mamãe abrir. Segura aí, segura. Segura aí embaixo. Pronto. Helmi! Segura embaixo. Isso daqui é água de gás, né? É. Quer beber? Não! Então dá pra mim. Aqui dá pra ver a lua? Não. Aqui em cima, ó. Dá sim. A lua? É. Olha a lua. Olha lá. Aqui dentro? É. Vamos dormir então, vai. Tá. Olha o tom de coisa que eles trouxeram pra cá. Ó, pontufa eles trouxeram, falando que na hora que acordar, vai colocar pontufa. E esse homerangue, o que tá fazendo aqui? Tá protegendo! Ah, entendi. Deixa ele protegendo, então. Por isso que eu falo, não tenho... É, não demorem para ter filhos, porque tem que ter pique. Eles querem que eu seja um monstro. É, não tem que ter pique. Mamãe já volta. Eu vou lá no computador, o papai tá chamando. Olha debaixo do travesseiro. Eu estou aí. Levante o seu travesseiro. Eu estou aí embaixo. Toma, toma. Uá! Aqui! Eu tô com medo. Uá, uá! Uá! O que é? Não ficaram com medo, não? Não. Eu fico. Fala a verdade. Me fico, né? A gente quer ser o nome. Vem, vem! Posso? Posso. Que susto, filha da mãe. Ai, filha da mãe. Aí é traição. Ô, Gustavo. Acende a luz. Acende a luz. Não vou ficar aqui sozinha, não. Pode vir alguém comigo. É, não vou ficar aqui sozinha, não. Não gosto do escuro. Vem. Abre mais. Ô, Gugu. Tem minha água com gás aí fora? Ah, dá uma da água. Traz aí. É da mamãe. Obrigada. Cadê você? Cadê a arma? Tô com a minha arma. Mamãe, eu quero sair pra encontrar a minha bala. Ai, filha da... Ai, não. Não, acende a luz. Eu não quero brincar disso, não. Eu não gosto. Acende a luz. Mamãe, eu vou te proteger, por favor? Eu vou te proteger. Eu vou te proteger. Eu tenho medo, Matheus. Mamãe não gosta de escuro. Deixa eu ir lá fora. Fica brincando só vocês dois aqui. Eu me assusto. Mostra. Deixa eu sair. Se o papai ver eu aqui, ele vai aproveitar e vai me assustar. Ele falou que ia me dar um susto hoje. Vai, deixa eu sair. Não vou abrir. Vai. Não vou abrir. Não, Gugu, por favor. Não. O que a gente vai fazer agora? Comer mais de meio. A gente vai comer mais de meio na nossa barraca. Quer ver? Olha. É, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Eu vou encerrar esse, gente, que agora eu vou tomar banho. As crianças já tomaram banho. Quer ver, pessoal? Olha. Olha. Eles já tomaram banho. Cair tomou banho. Estou cansado. Então, vou tomar um banho só para tirar a sainhaca do corpo. Todo mundo colocar pijão. Vamos fazer a noite do pijama aqui na barraca. Dormir na barraca. Mas será um outro vídeo. Hã? É, a gente vai comer na barraca. Mas é na hora de dormir vocês dois. Gente, mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, quem ainda não for inscrito. De me seguir no Instagram, que é isso aí. Eu entendo com vocês. E acompanho o próximo vídeo. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus